Privilégios de Banqueiros É impressionante o poder que os banqueiros no Brasil sempre tiveram. Me faz lembrar um livro, Os Banqueiros de Arthur Heller, se não me engano, sensacional. Mas deve ter livro, filme, nos países mais desenvolvidos, sobre o que significa ser um banqueiro. A família Rothschild e outras fizeram escola, manipulação de informações e coisas assim. O banqueiro mais a bolsa de valores, essa é uma dupla quase imbatível e muito mais quando eles mandam na mídia. Aí então, é uma delícia pra eles. No Brasil nós estamos vendo algo nesse caminho, é a sensação que eu tenho. Nossa, tá errado, eu sou engenheiro. Mas economia sempre foi, economia política sempre foi um assunto que me interessou. Assim como história, sociologia, engenharia, botânica e vai por aí afora. Biologia. Mas é terrível. A tendência agora é nesse mundo de muros, fronteiras reativadas com violência. Até pelo jeito pra estimular a produção e o comércio de armas. O negócio mais rendoso do mundo. Depois vem o tráfico de drogas e, talvez mais pra frente ou já, especulação, bolsa de valores e vai por aí afora. O ser humano, humano, demasiadamente humano, como dizia um grande filósofo aí, em pânico de nome, ele é frágil. E demora muito pra aprender muita coisa. O ideal era que a gente nascesse com chips, com uns plugues na cabeça, né? E, à medida que a idade avançasse, arquivos de dados fossem introduzidos, assim como softwares. A evolução da ciência talvez esse seja o caminho. Mas seremos os robôs biológicos. Robôs biológicos. Aí tá aí o nome, né? Que é bem correto. Bem apropriado. Mas o Brasil tá numa mudança de rumo ou não tá mudando nada, né? Porque nada disso que a gente fala é novidade. A famosa esquerda brasileira, quando eles falavam em esquerda, eu acho que eles estavam querendo dizer que o pessoal era canhoto. Porque, ideologicamente, o que a gente viu foi uma lógica franciscana do tadinho, do... E não uma lógica mais jesuítica até, de cobrar resultados, né? De educar, de exigir de quem eles atendiam, atendem resultados. Nosso Papa, o Papa, não é o meu propriamente, porque não sou católico, o Papa Francisco, reclamou até do excesso de filhos. Pô, vocês parecem coelho, né? É um momento aí de estalo e de independência de raciocínio. O planejamento da família não existe. E, na minha opinião, a família é a unidade mais importante em qualquer sociedade. Ontem, ainda, eu vi gente me pedindo desmola e fiquei pensando. E a família deles? Faz nada por eles. Pessoa com deficiência, pessoa idosa, viciada em droga, morador de calçada... E vai por aí afora. Você anda pela cidade, vê uma coleção, uma fauna humana, um zoológico humano, até assustador. Mas e os banqueiros, né? Os banqueiros são pessoas extremamente inteligentes. E que, por uma razão ou outra, tem o controle da sociedade. Agora se fala em independência do Banco Central também. A privatização. Vamos discutir qualidade dos serviços essenciais nos Estados Unidos, em Portugal, no Japão, na Alemanha. Ah, pra acabar com a corrupção? Pode ser. Tudo vai depender, em parte e muito, das agências reguladoras. Qual será o critério de formação delas? Congresso Nacional? Até a eleição dos presidentes deles é secreta. Porque a opinião de cada um, a vontade de cada um, íntima, pelo jeito, é muito diferente da vontade que eles apresentam nos seus discursos impressionantes às vezes. Ser humano não é assim, né? Ao contrário do que diz a nossa ministra Damares, nós descendemos a ele. É lá, lá, macacos e os macacos de outros. E vai por aí afora, né? O DNA, a ciência explica coisas inequívocas, irrecusáveis e que, quando a gente vê alguém com a tal do criacionismo, é terrível, né? A ignorância é impressionante. Mas, ser humano é o que é, né? Ele é sensível, é... Ele é... Aliás, estamos em janeiro, branco agora, né? Pra ver problemas de depressão. E aí, a tal da depressão, as nossas fragilidades, acabam desaguando em crenças, seitas, né? Coisas que João de Deus explorou da pior maneira possível. Nosso presidente tá em Davos. Parabéns pra ele. Machucado, uma doença, uma lesão grave, foi lá. Mas, ele tem que tomar cuidado com as declarações que faz, as nomeações. Ele tem em volta dele uma equipe muito boa. Mas, com vícios corporativos. O que não deixa de ser preocupante. Então, a... Tem que parar aqui que algo estourou, tenho que ver o que que foi. Mas, isso é eletricidade, não é mesmo? Heelass! Tapia nós, euitsu! Lealão!